Futebol, o Corinthians vence o Ceará e ainda sonha com a Libertadores. Acompanhe com Márcio Espínpolo. E aí, pessoal, tudo bem? Falando as coisas do futebol, pra vocês o Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu o Ceará em Itaquera por 2x1, continua vivo na briga por uma vaga na Libertadores da América. O Ceará também estava nessa briga, mas agora fica um pouco mais distante. Tem muito corintiano sonhando com essa vaga na Libertadores da América. No jogo da tarde de ontem, o Grêmio empatou com o Santos por 3x3. Renato Portaluppi reclamando demais da arbitragem. Um jogo de seis gols, hein? Um jogo de muita emoção. O Atlético Mineiro do Sampaoli, hein? Perdeu para o Goiás, que está lá embaixo no campeonato por 1x0. O Atlético, um campeonato muito irregular, não merece brigar pelo título. Está feia a coisa. O Fluminense conseguiu um belíssimo resultado, né? O Fluminense, com a vitória que conquistou, está a dois pontos agora do São Paulo. É, e pode tomar a posição do São Paulo. Quem diria o problemático Fluminense, com salários atrasados, dependendo do que acontecer com o São Paulo nas próximas rodadas, o Fluminense toma a posição do São Paulo Futebol Clube. Trabalho bom do Odair Helman, que foi embora já, né? Não está mais lá. Mas o Marcão pegou o trabalho em andamento e continua fazendo um trabalho muito bom. E nesta quinta-feira chama atenção para o clássico do Flamengo com o Vasco da Gama. O Flamengo brigando pelo título. E o Internacional, que vai jogar contra o Atlético Paranaense fora de casa, continua tudo embolado lá na frente. Mas o Inter tenta manter essa folga ainda para ser o campeão brasileiro. E o Palmeiras, já de olho no Mundial, nesta quinta-feira, aguarda pelo seu adversário nesta primeira partida. Que dizem que pode até ser a mais complicada para quem estreia no Mundial. Mas o palmeirense já está sonhando com um futuro confronto contra o todo poderoso Bayern. Muito obrigado pela participação, pela companhia, nesta quinta-feira no Jornal da Manhã. Até a próxima. Até a próxima.